O Senhor esteja convosco. E a glória de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, pois ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezaia por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. E se saudarem somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Feliz é quem, além do Senhor Deus, vai progredindo, diz o salmista de hoje. Somos felizes quando buscamos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, progredindo a graça do Senhor. São Paulo fala que, como éramos crianças, nos alimentávamos como crianças. Mas chega um momento em que vamos nos amadurecendo, nos tornando adultos, e precisamos de um alimento sólido. Então, tem pessoas que, mesmo já, como homens, mulheres, já eram formados, ainda são crianças na vida espiritual, porque não cresceram na fé. Não cresceram nos mandamentos, nos ensinamentos da igreja, e, às vezes, têm que ser tratados como crianças. Então, somos felizes quando buscamos aprofundar a nossa fé, dar razão da nossa fé, aumentar ainda cada dia mais o nosso amor a Deus, a igreja, aos irmãos, e a gente poderia nos questionar. Quanto tempo estou na caminhada? Quanto tempo faz que eu frequento essa casa? Que eu participo da igreja? Quanto tempo de que eu me cresmei, que eu me casei na igreja? Tenho amadurecido a minha caminhada de fé? Como está o meu conhecimento bíblico? Tenho crescido na minha vida espiritual? Eu vejo muitas pessoas recém-convertidas que têm superado muitas pessoas que estão tanto tempo dentro da igreja. E as pessoas, às vezes, até criticam, ah, o fulano já está em mente, já está cantando, já está pregando, e falam porque eles aproveitaram o tempo. como dizem, aquele que muito se perdoa, muito se ama de Jesus. Então, tem pessoas que perderam muito tempo com as coisas do mundo, perderam muito tempo na vida de pecado, e quando conhecem Jesus, eles têm pressa, eles querem tirar o atraso. tem muitas vezes, outras pessoas que foram querendo a igreja, começaram no banco, continuam no banco, só sentados, só tendo recebido. E eram capazes de resolver, levantassem do banco, e diziam, agora é a minha vez, de servir. meus padres, não nascemos dentro dos seminários, um dia, elas estavam sentadas no banco das igrejas, como as colonias, éramos participantes de grupos de jovens, ou de outros movimentos, até que um dia, Deus começa a nos incomodar, e nos chamar a servir. Então, os sacerdotes são homens que saem do meio do povo, para servir o povo de Deus. E assim, também, todas as lideranças, todas as pessoas que são servos e servas do Senhor, um dia, também, resolveu sair do comodismo, foram amadurecendo na fé, ao ponto de se dedicar à sua vida, ao serviço do reino de Deus. Então, o Senhor nos cobra isso, hoje. Eu quero falar de uma especial para aqueles que estão aqui há muitos anos, desde o início dessa casa. Qual foi o promesso que você fez? O que você tem dado em troca ao Senhor de tudo o que você tem recebido? Podemos enterrar os nossos talentos, Deus vai cobrar de nós. Muitos têm recebido os talentos, os donos, conhecimentos, e tem guardado para si. É necessário que a gente tenha essa consciência de sermos multiplicadores. Daí, graça, aquilo que recebesse de graça. E quantas graças, quantas bênçãos, quantos conhecimentos, informações que fomos recebendo do Senhor e ainda continua conosco. os vossos mandamentos, vozes desces para serem fielmente observados, por que ela seja bem firme a minha vida e cumprir vossa vontade e vossa vez. Eu trabalhei com jovens dependentes químicos e eu percebia muito isso, a mudança radical. A gente era capaz de perceber o antes e o depois de Jesus. Um dia, eu estava na fazenda e um teve um momento de louvor espontâneo e um de louvor falou assim, Senhor, eu quero te louvar porque eu conheci as drogas. Eu parei para ver quem estava louvando dessa forma e ele continuou dizendo que eu quero te louvar porque foi através das drogas que eu conheci a fazenda e através da fazenda eu te conheci e eu sou uma nova criatura. E a gente percebe muito claro isso. O fato deles conhecerem Jesus é capaz de mudar toda a sua história, sua vida e eles passam a serem referenciais e passam a incomodar depois quando voltam das suas casas a sua família que se dizia através de conhecer Jesus. E eles passam a ser agora cobrados daqueles que antes julgavam e condenavam. Teve um um dos outros meninos que partilhavam aqui e antes a mãe uma senhora dizia que o filho se afastava de um anticonfulano com o outro bicicleta. Um dia essa mulher o procura para pedir ajuda para o filho. Você podia procurar meu filho e conversar com ele. Aí ele disse quem era eu e quem sou eu hoje agora para alguém me procurar tem que dizer isso com alegria por causa de que? Porque ele conhece a Deus porque ele tinha Jesus no coração senão as pessoas não lhe procuraria. E é isso que Deus quer fazer conosco. À medida que seguimos as suas leis, os seus ensinamentos que somos referência às pessoas com enormes respostas para as suas histórias para as suas angústias para as suas dores e é necessário realmente termos essa busca de amadurecimento que é cimento da nossa vida espiritual. O Evangelho é bastante conhecido por nós quando Jesus vai nos lembrar a lei de Italião que dizia olho por olho dente por dente. Tem muitos cristãos que ainda estão nessa linha de pensamento nessa lei Ah, eu sou muito bonzinho não sou muito boa mas se pisarem no meu pé se pisarem no meu calo Ah, só faz uma vez porque eu sou olho por olho dente por dente. Então, o que sentido tem de ser bom com os que são bons conosco? Então, Jesus vai dizer antigamente vocês conhecem o que foi dito Amarás o teu próximo e os gerais o teu inimigo É fácil, não é? Viver isso É ou não é fácil? É Amar o nosso próximo que as pessoas ficam com a gente que nos aceitam que nos amam e odiar o inimigo não se lembra pior ainda mais fácil Mas ele vai dizer eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Amar o inimigo Jesus não está mandando a gente andar de braços dados com ele na rua com muitas mocinhas amigas gostam de andar de braços dados Jesus não manda a gente ficar comendo na cara dele todo dia amar não significa isso é como Jesus diz Amai os vossos inimigos é você não querer o mal para ele orar por essa pessoa se for preciso visitá-la se estiver doente você fará se essa pessoa precisar de você você vai estender a mão é isso que Jesus espere porque eu lembro nunca vi ninguém